Oi, meu nome é Shiro, Shiro Nakamura. É, essa piadinha já começa por aí. Ixi, Shiro vem aí, Shiro vem cá, Nakamura, Karamuro. Shiro Nakamura, caramba. Eu já tô meio puto com isso, eu sou japonês, eu não sou chinês, não sou coreano, não sou planilandês. Só que assim, eu fico escutando essas piadinhas, piadinhas, ao longo dos anos, e aí eu tenho que ficar todo simpático, com uma cara de legal, legal, bacana. Bacana o caralho, velho, você acha? E aquela piadinha ótima, aquela piada é ótima. Abre o olho, japonês. Puta, nunca escutei essa piada na minha vida. Sabe o que eu vou abrir? Eu vou abrir o teu cu, filho da puta, caralho. Aí eu vou dar um sogro na sua cara, ficar roço no olho, eu vou falar, abre o olho, eu amo ocidental, fecha o olho ocidental. Cê acha que eu gosto dessas porra, velho? Porra! Agora vem cá, pinto pequeno. Pinto pequeno é o caralho, velho. Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano, tá me tirando, porra. Ó, isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui, eu sou o Kid Begala do Oriente, rapaz. Isso aqui eu uso tamanho M. Isso aqui não serve em mim, não, mano. Aqui é GG, caralho. Porra! Eu vou enfiar no teu cu, você vai experimentar, você vai ter que bom, mano. Por exemplo, fui jogar um futebol. Aí o cara me perguntou, é verdade que o japonês tem pinto pequeno? Eu falei, vem cá, abaixa aqui que eu vou te mostrar. E se tiver pequeno, é só chupar que cresce, porra! Cê é viado? Cê gosta de ficar falando de pinto? Eu não gosto, porque o meu tá bom, nunca ninguém reclamou, caralho. Porra! O meu tá bom, porra! E agora, quando eu tô na rua, o cara fica falando assim, arigato. Cê acha arigato? É obrigado, aqui é Brasil, mano. Brasil! Porra! E quando eu tô andando na rua, aí o cara não sabe meu nome. Aí o cara fala assim, ô sushi, vem cá! Ô temaki, vem cá! Por acaso eu tenho um nome de restaurante japonês? Porra! Eu tenho um nome! E não vem me chamar de chapa! Perguntou meu nome, cara! É muito mais fácil falar assim, qual o seu nome? E respondo, porra! Outra coisa, quem disse que japonês só come com palitinho? O cara, em vez de me dar um atalhado, me dar um palitinho. Até hoje eu não sei usar essa porra, velho! Sabe o que eu vou fazer com esse palitinho? Eu vou enfiar no teu cu e quero ver se você vai comer com a bunda, porra! E na escola? Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, contem japonês, deixeiro! Eu vou contar, it, me, san, san na tua bunda, porra! Eu tô com um cara de dicionário de japonês? Não tô! Ah, fala uma frase em japonês! Eu vou falar, sabe o quê? Eu vou falar no teu cu, porra! E agora, aquela hora do vestibular, mate um japonês e ensina a faculdade? Mas, caralho, eu tô aqui, ó, me matando de estudar! Se você não sabe, pense que eu sou uma calculadora? Estuda, porra! Estuda que você consegue também, caralho, porra! Quer aquela folhinha? Você quer que eu resolvi mesmo? Eu vou resolver, eu vou resolver, eu vou resolver assim, porra! É assim que eu vou resolver tudo, tudo! Eu vou resolver todas essas questões assim, porra! Você pode ser jaarmit! Eu vamo fazer isso agora! Isso! Você pode ser alemuitorão em alemânia! Você pode ser alemuitorão! Forro! Sui, pensa! Obrigado.